Fala galera do canal mate do teu games trindade Enrolei muito pra falar ai E hoje bora ver rapidinho esse trailer do jogo minecrash Não da pra gofar o nome Que eu ainda não comprei mas vou mostrar a vocês como Comprar passo a passo alguma hora E posso não estar falando Mas agora não vou atrapalhar vocês Vou parar de falar então rodo o VT E aí 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 Esse foi o trailer Do jogo minecraft É Então Deixe seu like Adicione meus favoritos É Deixe seu comentário aí E se inscreva no canal se eu gosto do conteúdo apresentado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau